Música Música Eu sou o Manu E portanto, nada do que é o Manu me é estranho Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio E assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler Escritor, professor, youtuber, nômade Fiel como os pássaros migratórios E fundador da Universidade Virtual do Vassoler Muito boa tarde pra vocês aí no Brasil, pessoal Boa noite a partir aqui da cidade de Braga Ao norte de Portugal Onde há quase dois anos e meio eu moro Hoje é dia 1º de maio de 2023 Véspera do aniversário da minha irmã Larissa Já mando um grande abraço pra minha irmã Saudade dela que vai fazer aniversário amanhã E hoje é dia do trabalho, né? Uma data histórica pra luta da classe trabalhadora ao redor do mundo E o neoliberalismo, essa tragédia, esse esgarçamento radical Do tecido da sociedade, do pacto social Destruindo os direitos historicamente conquistados com muita luta Greves, politização, disputas políticas Mesmo revoluções quando houve ali no século XX E é um dia muito importante pra maioria da humanidade, né? Desprovida dos meios de produção Então quero deixar aqui a minha enorme homenagem A todos os trabalhadores e trabalhadoras Muitos dos quais e muitas das quais hoje ao redor do mundo Crônica, estruturalmente desempregados e desempregadas Vivendo de maneira cada vez mais acidentada Eu sou filho, como eu já falei muitas vezes aqui E é algo que me dá muito orgulho Eu sou filho da classe trabalhadora brasileira Eu sou um cidadão brasileiro comum Como a maioria do povo brasileiro Dependo do meu trabalho Eu sou um trabalhador Dependo da venda da minha força de trabalho pra sobreviver E sou filho, sou neto da costureira Antônia Ângela Do metalúrgico Tadeu E da digitadora Marineusa Que já não estão aqui entre nós Então a minha homenagem aqui no início dessa aula A todas as pessoas aí Que tentam estruturar a sua vida com dignidade A partir do seu trabalho Então um abraço a todas e a todos vocês aí Bom, gente Já dei o boa noite, boa tarde aqui pra vocês Na aula de hoje A gente tá aqui pra mais um dia Na aula de hoje Eu vou falar Eu quero estabelecer um panorama Por se tratar de um panorama Obviamente Eu vou sobrevoar momentos quintessenciais Da história recente da Rússia Digo recente Eu vou sair do Mikhail Gorbachev Vou passar ali pelo Bariz Yeltsin E vou chegar ao Vladimir Putin A esses regimes distintos Essas transições São muitas tragédias O colapso da União Soviética É uma das grandes tragédias da história Do século XX E a gente pode dizer até Da história da humanidade O que aconteceu com a Rússia Na sequência do colapso da União Soviética Olha, a Rússia é um país Cuja história é repleta de tragédias De sofrimentos Mas assim O colapso da economia soviética O colapso do tecido social ali Olha, gente Aí a gente consegue entender muito Depois da ascensão do Vladimir Putin Que é um líder radicalmente autoritário Contra cujo regime eu me coloco Eu me coloco tanto contra o senhor Vladimir Putin Em seu regime Quanto contra o regime de Washington DC Não vejo exemplos Não vejo aspectos emancipatórios Em ambas as vertentes Mas eu quero fazer esse sobrevoo histórico Aqui com vocês Para que nós possamos aí justamente Aprender essas discussões, tá bom? Antes de mais nada Eu quero pedir a todas e a todos vocês Que deem um like aqui no vídeo Curtam esse vídeo Disseminem esse vídeo pelas redes sociais Para que nós possamos conversar e dialogar Com cada vez mais e mais pessoas Eu sempre digo Para vocês darem um like no vídeo Sempre peço isso É muito importante Aqui embaixo do vídeo tem duas teclas Tem a tecla seja membro Para vocês se tornarem membros humanistas do canal E tem a tecla valeu Para vocês fazerem uma contribuição financeira Quem estiver Essa live está sendo transmitida Pelos meus canais do Facebook Pelo Instagram Peço para todo mundo vir aqui para o YouTube Gente, venham para o YouTube E claro, pelo meu canal do YouTube Quem estiver aqui no chat do YouTube Pode mandar um super sticker Que é uma saudação paga Ou um super chat Ou um super chat Uma pergunta paga Eu vou agradecer muito a vocês Caminhamos aí para 82 mil pessoas Aqui no meu canal do YouTube Vamos lá então, gente Olha Em meados da década de 1980 O Garbatchev O Mikhail Sergeyevich Garbatchev Tristemente falecido no ano passado Eu tenho muita admiração Pelas esperanças e expectativas do Garbatchev Ou seja Aquelas pessoas que têm nostalgia de ditaduras Aquelas pessoas que concebem Que mesmo com todos os desvios do regime soviético Já tendo se transformado Numa plutocracia burocrática O Partido Comunista era mais nominalmente comunista Do que efetivamente comunista O senhor Brechner fazia coleção de carros caros Tinha coleção de Rolex O Partido Comunista sofria piadas múltiplas Entre a população Uma delas eu vou contar aqui a vocês Eu estou lendo um livro maravilhoso Chamado Foi-se o Martelo Do Ben Lewis E ele estuda Ele faz uma história sociológica importantíssima Sobre o humor Na antiga União Soviética E nos países do leste europeu As piadas são múltiplas Então vejam vocês Será contado pela população O Brechner vai visitar O Brechner é secretário-geral do Partido Comunista Líder da União Soviética Ele tendo dado um golpe Junto com a cúpula do Politburo No Khrushchev E ficou no poder até sua morte Ali no comecinho da década de 80 O Brechner vai visitar a sua mãe E ele mostra pra sua mãe A sua enorme e infinda coleção De carros caros Bem comunista A gente está vendo aí O seu afã por carros muito caros Aí ele mostra Olha mamãe Veja só A minha coleção de carros Olha que coisa maravilhosa Ele secretário-geral do Partido Comunista Aí a mãe dele Se volta Meu filho Meu Deus Que coisa bonita Mas o que é que os comunistas vão fazer Quando eles souberem disso? A coisa é dura, né? E esse tipo de piada, gente Perpassava a sociedade Por que eu estou contando isso pra vocês? Desde a morte do fascista de esquerda Iosef Stalin E eu sempre falo Quando eu uso esse termo Fascismo de esquerda Eu peço que vocês assistam A uma aula que eu ministrei Sobre por que o stalinismo Pode ser chamado De fascismo de esquerda Porque eu tenho essa concepção Essa aula está aqui na playlist Aulas ao vivo com Vassolero E vocês podem assistir a essa aula Pra eu não me repetir E não retomar um tema Que já foi desdobrado por aqui Depois da morte do Stalin Depois da denúncia dos crimes do stalinismo No vigésimo congresso do Partido Comunista Ali pelo Khrushchev Que obviamente estava afundado até o pescoço Nesses crimes, vamos dizer assim Houve um degelo relativo E alguns economistas E alguns intelectuais Das universidades E do Estado Soviético Começaram a dizer A gente precisa reformar o sistema Nós precisamos dar mais autonomia Para as empresas O desenvolvimento extensivo A base da economia está realizada Só que nós precisamos De mais flexibilidade Para nós acompanharmos O desenvolvimento tecnológico do Ocidente E para que a economia soviética Possa se desdobrar em um novo estágio Isso não aconteceu Existem textos Se vocês forem ler A tese de doutorado Do professor Ângelo Segrilo Historiador Professor da Faculdade de História da USP Que é um estudo das causas Do colapso da União Soviética Vocês vão ver que Desde depois da morte Do fascínio Era Iosef Stalin E desde a denúncia Do horror do stalinismo Porque se você falasse alguma coisa Naquela época Você ia ser morto Você ia ser torturado Você ia ser fuzilado Você ia ser mandado Para um campo de trabalhos forçados O gulag E assim por diante Mas depois que isso Já não era imediato Quando as pessoas puderam Vocalizar as suas posições Acabar com o duplo pensamento Vamos dizer assim Pegando a lógica do 1984 Do George Orwell Quando elas puderam dizer Vontade de liberalização da economia De utilização de elementos de mercado De mais autonomia para as empresas Tudo isso foi ventilado Só que na sociedade Supostamente sem classes Mas com sátrapas da burocracia Que na verdade tinha acesso A bens de consumo A casas A carros A motoristas Aos quais Obviamente Os mortais Da sociedade soviética Não tinham acesso Barraram essas reformas Então Foi acontecendo o seguinte O gap tecnológico O gap societário Entre o Ocidente E a União Soviética Eu estou falando Do eixo Atlântico-Norte Foi aumentando Quando o Garbachev Chega ao poder Gente A sociedade soviética Está quase sucumbindo As restrições A bens de consumo Uma vez que Havia uma drenagem Muito forte Do orçamento Para, por exemplo A indústria militar Dada, claro A ameaça do Ocidente É muito importante Dizer que O ímpeto Por reforma Era muito grande O Garbachev Eu já li A biografia Do Garbachev Minha Vida Maia Gizny Eu já vi Documentários Sobre o Garbachev Eu me lembro Mais ou menos Eu era muito Jovem Eu nasci em 81 Então eu fui Começar A ter mais ciência Sobre o Garbachev Já depois Do colapso Da União Soviética E eu me lembro De jogar O Street Fighter E quando você Jogava com o Zangief Você terminava O Zangief Dançava mazurka Com o Garbachev E tudo mais Então Deixa eu só aqui Agradecer Ao Ale Barros Muito obrigado Pelo super chat E fala assim Professor A todo momento O Prigojin Faz críticas Duras e públicas Aos comandantes Do exército russo Você acha que ele pode Vir a ser uma ameaça Ao próprio Putin Muito obrigado Ale Eu vou responder A essa pergunta Mais adiante Quando eu tiver Quando eu chegar Ao período Putin Aqui mais pro fim Da aula Ela é muito importante Mas eu já adianto Tudo que é ventilado Que sai na mídia russa Hoje É autorizado Pela cúpula do Estado Tá Então essa crítica É chancelada Se pode haver escaramuça Se isso tá saindo Pra mídia É porque Isso é autorizado Pelo Putin Jamais Jamais O Prigojin Faria alguma crítica À cúpula Das forças armadas Se isso não fosse Se não tivesse O beneplasto Do novo tsar da Rússia O Vladimir Putin Mas eu vou comentar Sobre isso Muito obrigado Pelo apoio Vamos lá então Gente Vamos continuar aqui O Gorbachev Ele Chega ao poder Depois da morte Do Andropov E do Tchernenka Que ficaram Eram já muito idosos Que as pessoas Percebiam Que o partido comunista Não era comunista Que o regime Tinha clivagens Muito grandes Que as pessoas Já não conseguiam Inclusive Ter os bens de consumo Dado o colapso Da economia soviética E que não tinham Qualquer Quaisquer interferências Ou quaisquer Participações No poder Então as pessoas Estavam enjauladas Digamos Numa pobreza Que não é escorchante Como a pobreza Para a maioria Do povo brasileiro Mas que não podiam Participar Dos canais De decisão E o Gorbachev Traz a dimensão Da glasnost E da perestroika A glasnost É uma transparência Política Para contribuir Para a reforma Econômica Perestroika Que era pedido Eu quero dizer a vocês Desde a década De 50 Pela primeira vez Gente Pela primeira vez E por isso Eu tenho muita admiração Por Mikhail Sergei Evet Garbachev O povo russo Pôde conhecer O povo soviético Pôde conhecer A sua história Por exemplo Vida e destino Do Vassili Grosman Essa obra monumental E Vassili Grosman Foi um escritor Soviético De ascendência judaica Que acompanhou O Exército Vermelho De Stalingrado Até Berlim Na campanha heróica Da vitória Do Exército Vermelho Contra os nazistas Vassili Grosman Vassili Grosman Antes da Hannah Arendt Já fazia comparações Entre o estalinismo Leiamos O estalinismo Não o socialismo O estalinismo E o hitlerismo Vocês acham que esse livro Poderia ter sido publicado Na União Soviética? Sobre o Stalin Eu não vou nem falar Mas ele só foi publicado Post-mortem Após a morte Do Vassili Grosman Por causa da Glasnost Assim como os filhos Da Rua Arbat Do Anatoly Rybakov Assim como Alexander Sajenitsin E o seu arquipélago Gulag Assim como O livro do Baris Pasternak O doutor Givago E tantas outras obras Da grande literatura russa Do pensamento sociológico Filosófico Político russo Tudo isso só pode ser publicado Com a Glasnost Então a população começou a conhecer A verdadeira história Do horror estalinista Do Gulag O que era a história E ter o ímpeto De que Vejam Muitas pessoas Não queriam a abolição Da União Soviética Bom, aí é uma questão complexa Que vai até nos levar Ao putinismo Porque Tinha gente que associava O socialismo soviético Como o senhor Vladimir Putin Não há um sistema De igualdade social Que não havia Ou que havia Muito parcamente Era a igualdade da pobreza Para a maioria da população E os privilégios Para a cúpula Mas Muitas pessoas Que são Aqueles que eu chamo De socialista de direita Você vê que Fora dos manuais Quando a gente vai olhar Para a história E as suas contradições Para o ser humano E as suas contradições E para a história E as suas contradições Essas categorias paradoxais Se mesclam E existem na realidade O que é um socialista de direita Socialista que coloca Quarenta mil aspas O que é um socialista de direita Como o Putin Olha Eu não gosto da União Soviética Mas eu gosto do poder Imperial Que a União Soviética tinha Então Eu vou resgatar A dimensão imperial Do tsarismo A dimensão imperial Soviética E vou fazê-las culminar No meu regime Olha aí, gente Então Eu ouvi Eu dou muito valor A isso De ter ido Aos países E conversado Com as pessoas Que eu não vivi A União Soviética Mas eu conversei Com muitas pessoas Que viveram E que tiveram Posições favoráveis Posições contrárias E as posições Que eu considero Sempre mais complexas Para analisar a realidade E o ser humano Nuançadas E as pessoas falavam assim Olha É o seguinte O sistema econômico soviético Era uma droga Só que a Rússia Era temida E respeitada Eu ouvi isso A Rússia perdeu A União Soviética A Rússia Que era a República Socialista Soviética Mais importante Nós perdemos território Esse é o problema Isso eu ouvi Na cidade de Samara Em frente A entrada Do bunker Do Stalin Eu ouvi De pessoas ali Isso é muito interessante Porque aí A gente vai Entendendo Quem apoia Hoje o senhor Vladimir Putin Mas vamos chegar Até lá Então o Garbachev Deu a oportunidade Para a população Conhecer A sua própria história E eu quero dizer Uma coisa gente Muitas pessoas Que se colocam Como libertárias Revolucionárias Na verdade Querem Doutrinar Dominar Tutelar As massas E vão sempre Utilizar Justificativas Geopolíticas Que em parte São verdadeiras Ou seja A guerra fria Os Estados Unidos Fazendo guerras Híbridas E tal Para dizer Que é impossível Governar um país Ou um regime Que se contrapõe Ao capitalismo Com democracia Efetiva De baixo Para cima Mas talvez Gente Esse tipo de regime Não se sustente Talvez Só uma minoria Ávida por poder É que o queira Talvez a massa Não o queira Não é que a massa Quer o capitalismo Mas talvez Não queira Essas ideias Manualescas Essas utopias Mais teóricas Do que Longe da concretude E aí é uma coisa Interessante Que nenhum Desses regimes Do socialismo real Tenha de fato Trazido democracia A experiência Do Chile Em que o Salvador Allende Foi eleito Democraticamente Foi destroçada Pelos fascistas Da direita Tem os fascistas Da esquerda E tem os fascistas Da direita Que são Ali os Estados Unidos Com o seu horror De intervenções De golpes de Estado No mundo inteiro Especialmente No seu quintal histórico De imperialismo América Latina Então vamos dizer o seguinte Não deram certo As reformas Infelizmente Elas As reformas Não deram certo Elas destroçaram Nossa senhora O Putin faz uma avaliação E ele está correto Com relação a isso As ideias eram Uma coisa E como fazê-las Me parece que eles Não tinham ideia De como fazer Então os choques Liberalizantes Imagina Você está Há quase 70 anos Numa economia Centralmente planejada Em que a iniciativa Das empresas Era tolida A iniciativa individual A inovação Tudo isso Era muito tolido A inércia Era paquidérmica E tudo mais Tem até Gente Uma grande aula Da professora Lenina Pomerantz Que é professora Da faculdade de economia Administração da USP Sobre como funcionava A economia soviética Está aqui no Youtube E vocês podem encontrar Essa aula Eu recomendo Veementemente a vocês Essa aula E aí é o seguinte O Garbachov O Garbachov Tinha intenções Importantes Eu tenho pra mim Que ele queria fazer A União Soviética Caminhar No sentido Da social Democracia Escandinava Que pena Que isso Não pôde acontecer Que pena Que no Partido Comunista Já havia oportunistas Que haviam se tornado Bilionários Como o Baris Berezovsky Que estava associado Por exemplo A exportação Dos carros Lada Eu me lembro Aí eu me lembro No começo da década De 90 Quando ainda havia União Soviética Chegaram ao Brasil Ainda no governo Do Collor Quando ele abriu A economia brasileira Para importações Carros soviéticos Ladas Chegaram ao Brasil Eu me lembro disso E o Berezovsky Estava à frente disso Gente Pessoas ali Ficaram bilionárias E por que eles Entravam no Partido Comunista Por ideologia Olhem pra mim Entravam porque Era o canal de poder Gente E aí eles poderiam Estar mais perto Do Politburo Do núcleo de decisões Fazendo lobby Mas acho que Olha gente Lobby infelizmente É uma atividade Universal Em todos os tempos Históricos Houve lobbyistas Só vai mudando Só mudam as maneiras Pelas quais o lobby Se exerce Mas ele estava ali Nós sabemos hoje Que o Gorbachev Tinha intenções Importantes Estava muito preocupado Com a questão Da guerra fria Da iminência Da guerra nuclear Fez tratados De pacificação Ali com o então Presidente ultra-reacionário Ronald Reagan Neoliberal Para o povo Para acabar Com as leis Trabalhistas Mas ultra-estatizante Para o complexo Industrial militar Que simplesmente Sequestra A plutocracia Dos Estados Unidos Porque o programa Jornada nas Estrelas O reforço Da estrutura militar Estadunidense Passa Obviamente Pelo fortalecimento Do Estado Para o complexo Industrial Financeiro e militar Só que Destroçando Sindicatos Leis trabalhistas Acabando com a proteção De um estado De bem-estar social Nos Estados Unidos O Gorbachev Gente Vai lidar Com crises Crônicas Eu fiz No ano passado Quando Morreu O Mikhail Gorbachev Eu falei Sobre o seu legado Para a história E eu lamento muito Que um período De tentativa De Pela primeira vez Na história da Rússia Estabelecer Um regime democrático Que as pessoas falam Não, não é possível Essencializar A democracia A gente tem que Analisá-la historicamente É verdade É verdade A democracia liberal É limitada Só que as ditaduras Do socialismo real São ainda mais limitadas Então foi numa democracia liberal Que um ex-operário Que se fez politicamente São Bernardo do Campo A minha cidade O Lula Chegou ao poder no Brasil E formou um dos maiores partidos operários De base operária Da história Da humanidade Foi com essa limitação Foi a piada do poder Tomou golpe de Estado Nós já sabemos Mas assim, gente Quando a gente faz cotejos Não se trata De fazer apologia Porque se critica um lado E faz apologia a outro A lógica binária Pensa assim A ou B Se trata de entender Qual que é o mal menor Ou qual que tem algum tipo De possibilismo Mais eficaz Para atender As demandas populares E o Gorbachev Gente Está tentando trazer E trazendo de fato Liberdade de expressão Tentando trazer debates Por exemplo O dissidente soviético Andrei Sakharov Que lutava Militava pelos direitos humanos Na União Soviética Fez parte do programa nuclear A época do Khrushchev Quando viu a explosão Do Tsar Bomba Da bomba encomendada Pelo Khrushchev Se tornou opositor radical Da energia nuclear Das bombas atômicas E ele ficava preso Na União Soviética Em Nijne Novgorod Antiga cidade chamada Gork Em prisão domiciliar A época do Gorbachev Tem um vídeo famoso Em que ele está No Vamos dizer assim Na Duma Lá no parlamento russo E ele está fazendo um discurso Com o Gorbachev Atrás dele Criticando o sistema soviético Criticando o imperialismo soviético Imperialismo soviético Falando que ele respeitava O exército vermelho Pela sua gigantesca E heróica vitória Contra os criminosos nazistas Mas que o que a União Soviética Estava fazendo no Afeganistão Era imperialismo Era uma intervenção imperial E criminosa no Afeganistão Coisa que ajudou A colapsar o regime Então a gente tem lá Tchernobyl Esse horror Da intervenção soviética No Afeganistão E o colapso soviético As esperanças democráticas Do Gorbachev Elas passam em termos O bastão Para o Bariz Yeltsin O Gorbachev Os linhas duras Do regime Deram um golpe de estado No Gorbachev Ele foi preso Ele estava na Crimeia Salvo engano na época Em agosto de 91 O Yeltsin Manobrou para que o Gorbachev Fosse restabelecido no poder Mais o interesse Do Bariz Yeltsin Que era membro Do Politburo E depois Saiu Renunciou Ao Politburo Para fundar Um partido próprio E querer A secessão Da União Soviética E se lançar Como primeiro candidato A presidência Como candidato A presidência Da Rússia Coisa que ele fez E aqui é importante Dizer o seguinte Gente O Brasil Que é a República Federativa O Brasil Dá relativa Menos autonomia Para os estados Como há nos Estados Unidos Nenhum estado Pode passar por cima Da Constituição Mas Existe A possibilidade De nós Fazermos escolhas Dos prefeitos E dos governadores Vocês estão percebendo? Na Rússia Gente A tradição Da força do executivo E a parca Se é que há Divisão dos poderes Inviabiliza Um judiciário Minimamente estruturado E um legislativo Separado do executivo Ah Vassolay Mas olha o Brasil Que pantomima Olha o que aconteceu Com a operação Política e não jurídica Chamada Lava Jato É verdade É verdade Mas o fato de o Brasil Ter muitos problemas Não significa Endossar Uma ausência De divisão Dos poderes Agora Sob o Putin Clamorosa Então o que acontece? A experiência democrática Na Rússia Ou a tentativa De democracia Na Rússia Mesmo Com o viés limitado Da democracia Burguesa e liberal Ela é muito problemática Por quê? Porque o senhor Bariz Yeltsin A despeito De ter acenado Para os Estados Vejam Os Estados Unidos Gente Não tem A gente sabe Que são Uma potência imperial Antidemocrática Plutocrática Exploratória Ultra neoliberal Agora Não deveriam ser exemplos Nem para si mesmos O Bariz Yeltsin Foi até o congresso Dos Estados Unidos Disse que não queria Mais guerra fria Disse Abriu As instalações Nucleares russas Isso é visto Pelos russos Pelos putinistas Por exemplo Como que é Uma grande humilhação Para a supervisão Da agência Atômica Internacional Pergunta se os Estados Unidos Fizeram isso Para os russos Jamais Só que a OTAN Se expandiu Até a fronteira Da Rússia E chegou Ao ponto De bombardear A Belgrado A capital da Sérvia Um aliado histórico Dos russos Inclusive Por sua questão Identitária Do cristianismo ortodoxo Na Sérvia Como Na Rússia E aí é o seguinte Gente Começou a haver Uma tensão O Yeltsin É o primeiro Presidente eleito Na história Da Rússia E o último Porque Ninguém vai falar Em eleições Não fraudulentas Não Uma coisa É muito séria Gente Os candidatos Não conseguem Listar A sua candidatura No sistema Eleitoral russo As votações Contando com O apoio De funcionários Públicos Achacados Acossados Pela cúpula Do Estado As votações São fraudulentas Os protestos São completamente Sufocados Jornalistas São empastelados Aprisionados Mortos O Boris Nemtsov Um opositor Clamoroso Ao regime Do Vladimir Putin Foi morto Numa ponte Que passa Por sob o rio Lá em Moscou Ao lado Do Kremlin E as câmeras De vigilância Daquele local Estavam desligadas Gente É uma coisa Impressionante Impressionante Quando a gente Quando a gente vai Perceber O que aconteceu Sob o regime Do Yeltsin Vejam A venda Das estatais É um dos maiores Crimes Das estatais Soviéticas Um dos maiores Olha Se as privatizações A época do regime Do governo Do Fernando Henrique No Brasil Foram assim Meu Deus do céu Escândalo Eu não vejo A mídia corporativa Falar disso Por que a mídia Corporativa brasileira Não fala do escândalo Das privatizações E da questão Da emenda Da reeleição Na época do senhor Fernando Henrique Porque seus patrocinadores E ela própria Como Empresa Se beneficiaram Dessas privatizações Né Então não tem Não tem Aí não tem Privataria Aí não tem Aí não tem Operação Política Travestida Vamos dizer assim Fantasiada De operação jurídica Aí não tem Né É Deixa eu ver O Alexandre Gomes Tem uma pergunta Pode ser interessante O Alexandre Gomes Faz uma pergunta assim É contra intuitivo Compreender como Alguém tão reformista Como o Garbachov Tenha chegado ao cargo De secretário-geral Do Partido Comunista Soviético Obrigado Alexandre Pelo superchat Amigo É o seguinte O sistema Estava colapsando De tal maneira Que Pela gerontocracia Esse ímpeto Reformista Era a salvaguarda Da União Soviética E obviamente Que antes de chegar Ao poder O Garbachov Não estava Ventilando Tudo que ia fazer Né gente Aí é a lição Do poder Primeiro você Senta na cadeira Você coloca Os seus Ao seu redor Para depois Tentar abrir O prisma maior Da reforma Você chega ao poder Você vai ficar Ventilando Reformas Por uma gerontocracia Os sátrapas Os verdadeiros Vamos chamar aqui Entre aspas Os burgueses Do sistema comunista Porque Burgueses Entre aspas São sátrapas Burocráticos Que vivem Acima do bem Do mal Vivem muito melhor Do que o grosso Da população E tinham Desplante De se chamarem De comunistas Comunistas Entre 40 mil Aspas Então nesse sentido Eu colocaria Mas voltando Obrigado Alexandre Mas voltando aqui Ao Yeltsin Gente O esquema Das privatizações Foi uma vergonha O grau De corrupção Nacional Internacional Gente Os Estados Unidos Bilionários Dos Estados Unidos Na Inglaterra Na Europa Ocidental E na própria Rússia Se beneficiaram Abocanharam Essas empresas A preço de banana Levaram patrimônio público E a questão é a seguinte Para a população O que havia de importante Na economia soviética O sistema público De educação O sistema público De saúde A proteção habitacional Colapsou Gente O nível de prostituição O nível de fome O nível de insegurança De violência Nas cidades Tudo isso Era estratosférico A máfia russa Na verdade a máfia Já estava infrutada No próprio partido Ou era Em boa medida O próprio partido Fazia segurança Já que a polícia Tinha colapsado Salários Não eram pagos Vocês estão percebendo? Eu tenho um amigo Que foi à Rússia No fim da década de 90 Antes da chegada Em 98 Ainda havia mafiosos Fazendo segurança Das ruas Com seus sobretudos Não tinha símbolo Da polícia Então assim Um país Que era respeitado Porque temido Um país Que tem uma história De ser o maior país Do mundo De desde o Pedro Grande Falar Nós seremos grandes E por isso Seremos fortes E por isso Seremos temidos Foi a lona A economia Não é que A economia Entrou em crise Ela colapsou Ela retraiu Brutalmente O que acontece A Rússia Não tem uma tradição Gente De descentralismo De debates parlamentares É uma tradição Infelizmente Existem vários aspectos Libertários Da história russa Os sovietes A experiência dos sovietes No começo da revolução A grande literatura russa A grande cultura russa Só que acontece o seguinte A tradição do executivo forte Do líder paternalista Personalista Infelizmente É muito forte na Rússia Aliás É forte ao redor do mundo Em várias partes do mundo Basta ver o personalismo Agora do fascino Era Donald Trump Lá nos Estados Unidos Mas acontece o seguinte O Yeltsin Entrou numa briga Com o parlamento E pra vocês terem uma ideia Gente O Yeltsin A beira da guerra civil Na Rússia Mandou bombardear Casa Branca Lá em Moscou Casa Branca e Moscou O local do parlamento Ele mandou bombardear Procurem isso na internet Então assim O Yeltsin Passou o bastão Pro Putin Porque ele estava doente O Yeltsin Tinha problemas De alcoolismo É notório A gente vê nos vídeos lá E o Yeltsin Tava doente Ele morreria pouco depois Garantiu Que a Procuradoria Federal Não iria pra cima dele E da sua família Por quê? Ixi Maria Cada governante russo Nossa Corrupção na Rússia Infelizmente Aliás Peguem os grandes líderes mundiais Alguém pode atirar A primeira pedra? Você tá de brincadeira Agora na Rússia É uma coisa muito séria Então Os russos Eu conversei Quando eu morei na Rússia Há 15 anos E depois quando eu voltei A Rússia em 2017 Em 2018 Muitas pessoas na Rússia Têm a impressão Prestem atenção a isso De que as privatizações Foram O que elas foram? Roubos A economia popular soviética Popular entre aspas Era mais estatal do que popular E por estatal Eu falo dos grupos Que dominavam o Estado Mas de qualquer maneira Que a economia soviética Que as empresas estatais Foram simplesmente saqueadas Roubadas E que a democracia Levou o país À beira da guerra civil Estabeleceu luta Entre os oligarcas Existem oligarcas No complexo industrial Financeiro e militar Dos Estados Unidos Em Londres E na Rússia E que levou A briga entre esses grupos Para ver quem ia ficar mais rico Quem ia abocanhar mais áreas Vocês estão percebendo? Da antiga economia estatal Que virou privada Então sai De uma economia centralmente planejada Para o horror Para o caos Mafioso do neoliberalismo E a democracia Sobretudo para aquelas pessoas Que foram mais afetadas E ao grosso da população russa Um país que tem uma desigualdade brutal Como a desigualdade brasileira Aí a gente chega A gente chega numa questão Muito, muito, muito problemática Por quê? Quando se passa o bastão Para o ex-agente do KGB Vladimir Putin Gente, o KGB O Estado dentro do Estado Lamentável Um horror Ultra-autoritário Bom, a gente está vendo aí O que o Putin está fazendo A gente vai falar sobre o Putin já já Vejam O Putin já chega, gente Na questão das guerras da Tietênia A segunda guerra da Tietênia Ou Tietênia Como os russos falam Está acontecendo E, gente Eu quero dizer o seguinte O Putin não diz Que a população da Crimeia Majoritariamente de etnia russa Fez um referendo E quis se juntar à Rússia E o mesmo para o Danbass Então por que a Tietênia Que é uma região muçulmana Não pode se separar da Rússia? Por que o Tartaristão Não pode se separar da Rússia? Simples Porque a Rússia Quer manter um país grande E as etnias Que não são cristãs ortodoxas Que se submetam A lógica que vale para mim Não vale para os outros Dois pesos e duas medidas Exatamente isso Exatamente isso Eu sou a favor Em qualquer país do mundo Inclusive no nosso país No Brasil Se houver Grupos Que efetivamente Não vislumbrem E que tenham Uma identidade Uma cultura própria Que tenham motivos Para secessionismo Por que manter esses grupos Artificial e autoritariamente Dentro de um país? Mas se o grupo Quer se separar Que se separe O Putin é tão pródigo Em apoiar o referendo da Crimeia Por que ele não apoia A separação da Tietchania? É uma pergunta retórica Um líder autoritário Não vai apoiar isso mesmo O que vale para os outros Não vale para ele Então eu quero dizer Para vocês o seguinte O Putin chega Com a Rússia Em frangalhos Obviamente uma potência nuclear A economia é colapsada E ele Eu sempre admiti A sua capacidade intelectual A sua capacidade como estadista Não concordo com o seu regime Sempre fiz críticas ao senhor Putin Vou fazê-las novamente aqui hoje Mas Ele pega a Rússia No momento de A maior baixa Da história da Rússia recente E o que que acontece Ele joga o jogo Muito hábil Politicamente Ele começa a estabelecer Um aumento da renda Do cidadão russo Uma reorganização do Estado Para vocês terem uma ideia Depois que sai o Yeltsin O Putin é colocado em capas De revistas dos Estados Unidos Por quê? Gente Tentando cooptar Porque O que se tinha No ocidente Era a ideia De que o Gorbachev Gostava muito De aparecer nas capas Das revistas ocidentais Então vamos tentar Comprar os presidentes Vamos tentar mostrar Como eles são gloriosos Para a Rússia Ficar bem mansinha E não se levantar De novo Como uma força imperial Isso é o jogo Dos Estados Unidos Vocês percebem? O que que vai acontecendo Gente O Putin ganha Cada vez mais apoio Conforme A economia Vai se reestruturando Conforme A identidade russa Vai se restabelecendo E ele se coloca Como líder forte Que debela Os problemas Na Ucrânia Desculpem Na Tietrênia E tem uma questão Gente Que até hoje Se é que um dia Talvez isso só seja Devidamente investigado Depois que o Putin Sair do poder Se é que ele vai sair Se é que a dinastia dele Vai sair do poder Os ataques terroristas Que houve na Rússia Em relação a grupos Separatistas Porque isso houve Envolveram a explosão De blocos de apartamento Na periferia de Moscou Eu não estou dizendo Que isso foi feito Pelo Estado Russo Não tenho provas Para falar isso Obviamente Mas há suspeitas Nesse sentido E Os ataques terroristas Começaram A viabilizar O fechamento Do ferrulho Desse que é O regime Ditatorial Autocrático Do Putin Na Rússia Tá gente E em 2007 Porque a gente tem Que entender Que tanto para os Estados Unidos Quanto para a Rússia Países que ao longo Do século XX Se consolidaram Como grandes potências Depois a Rússia Perde esse status E tenta reganhar Agora Política externa É também Política interna Quando o Putin Vai a Munique No sul da Alemanha Em 2007 E faz um discurso Em prol da Multipolaridade Nós Prestem atenção Nós que somos Latinoamericanos E americanas Nós E que temos Respeito Pela nossa região Nós obviamente Repudiamos Veementemente O imperialismo Dos Estados Unidos Nós sabemos O que significa O imperialismo É o consórcio Entre elites Corruptas Antipopulares Antidemocráticas Completamente excludentes Nos países Da América Latina Entre os quais O nosso Sendo sócias Minoritárias Dos Estados Unidos E dos interesses Poderosíssimos Em termos econômicos Dos Estados Unidos Só que Quando o Putin Fala em Multipolaridade Isso justamente É música Para os nossos ouvidos Mas é importante Entender o seguinte A Rússia Tem todo o direito Como membro Como grande Vitoriosa Na segunda guerra Mundial Absurdo Que os Estados Unidos Digam que venceram A segunda guerra mundial É só uma piada De muito mau gosto Quem venceu A segunda guerra mundial Foi a União Soviética A Rússia É membro Do conselho De segurança Da ONU E a Rússia Quer ser respeitada Como atora internacional Quando a Rússia Observa Já com o Putin Putin fazendo Uma retrospectiva Não é à toa Que a guerra A guerra do Iraque I Aconteceu logo Após o colapso Da União Soviética Os Estados Unidos Dizendo o seguinte Para todas as outras Para todos os outros países Nanicos Perto de nós Vale o direito internacional Para nós Vale o que nós quisermos Aí os Estados Unidos Fazem a guerra do Iraque I E fazem Como vocês podem se lembrar A guerra do Iraque II Eu acompanho um canal De um jornalista russo Muito bom Procurem Yuri Dud É Yuri com Y Dud É D-U-D As entrevistas Estão em russo Mas muitas Tem legendas Em inglês E às vezes Ele que é muito crítico Ele que não fica Fazendo entrevista Para do lá Entrevistado Ele vai lá E faz as perguntas Que ele tem que fazer Ele percebe Que existe Ele é muito crítico Em relação ao regime Do Putin Muito crítico A intervenção Terrível Da Rússia Da Ucrânia Agora Mas ele percebe Que a lógica Putinista Se vale também Do horror Que os Estados Unidos Impingiram Ao Iraque A Síria Ao Afeganistão A Sérvia A Líbia Vocês percebem? Gente Eu assisti a uma entrevista Ontem Assisti a essa entrevista Ontem Do Kasparov Aquele campeão mundial De xadrez Nascido no Azerbaijão Na cidade de Baku Que era parte Da União Soviética Olha gente O Kasparov Jogando xadrez O Kasparov Falando de política É muito bom É muito bom Jogando xadrez Vou repetir O Kasparov Falando de política É muito bom Jogando xadrez O cara vem me dizer Que poderia haver Armas de destruição Em massa No Iraque É mesmo? Onde elas estão? Mentira Deslavada Para os Estados Unidos Lá em sua coalizão De lacaios Entraram e destroçaram o Iraque Ah, Vassolê Mas o Saddam Hussein É um déspota Mas sem a menor dúvida Sem a menor dúvida O que os Estados Unidos Têm que fazer ali? Repito O que os Estados Unidos Têm que fazer ali? Não Tem que fazer Que destruindo o Iraque As suas empreiteiras Os seus complexos De petróleo As suas petrolíferas Vão abocanhar Os contratos A gente já sabe disso É colonialismo Se o nome disso É colonialismo Aí o Kasparov O que os Estados Unidos De ambos os lados Solapando Uma tentativa Girínica Vocês lembram do Girininho? Do que o Girino É o prenúncio do sapo Parece até o espermatozoide O de Girino Tem a caldinha Fica ali Trêmulo Então assim O que que acontece? Aquela tentativa Democracia As pessoas que falam Que a Rússia É incapaz De construir Instituições democráticas Essas pessoas Fazem o jogo Russofóbico Do Ocidente Né? Porque de fato Existe na história russa Muita tradição autoritária No Brasil também Olha a dificuldade Que o Brasil tem Construir uma democracia E os Estados Unidos Contribui muito Para que isso não aconteça Aliás Eu sempre cito Nesse sentido João Goulart Os Estados Unidos Que foi deposto Por um golpe militar Patrocinado pelos Estados Unidos Digamos de passagem aqui Os Estados Unidos Gostam tanto de democracia Eles deveriam permitir Que a democracia Acontecesse Aliúris Em outros locais do mundo Então o Putin Gente Ele vai numa escalada Que é uma escalada Pensada Como engenharia Político-social O Putin Reforça Ele retoma O hino soviético Para a Rússia O hino soviético Que havia sido abolido Tem a última versão Do hino soviético Salve engana De 1971 Na época do Brezhnev O Putin retoma O hino soviético Trocando obviamente As menções A união soviética Para menções A Rússia Por que ele faz isso? Porque existem pessoas Pobres Que foram Completamente Depalperadas Pelo fim Da união soviética Que tem orgulho De um país grande Que Cuja ideologia Fazia com que Em face Da vida Completamente anódina E sem perspectiva Material Sem possibilidade De liberdade De expressão No regime soviético Que as pessoas Se orgulhassem Do país grande E forte Ele faz Subsídios Para essas pessoas Faz homenagens Reiteradas E fortes A cada dia 9 de maio Que realmente É um dia histórico Da vitória soviética Contra os criminosos nazistas E ao mesmo tempo Ele acena Para aqueles Que se opõem Ao regime soviético Para dizer o seguinte A tradição tsarista A tradição pré-soviética Faz parte Da nossa história E agora Nós temos que acabar Com a divisão Da guerra civil Que contrapôs Tsaristas Partidários Do governo De fevereiro E de um lado E comunistas Do outro Para nós fazermos Uma única Rússia unida Aliás Rússia unida É o nome Do partido dele Vocês estão entendendo? E obviamente Que a resultante Vetorial Dessa Dialética Dessa síntese Dialética Totalmente improvável Entre tsarismo E sovietismo É o seu regime E aí gente É o seguinte Utiliza uma lógica Uma lógica binária Que é lamentável E que campos Da direita E da esquerda brasileira Adotam Na verdade Adotam Porque não tem problema Com ditadura Tem muita gente À esquerda Que fala o seguinte Meu Democracia É um verniz Em enorme medida É Mas é melhor Esse verniz Do que o horror Ditatorial Do socialismo real Por exemplo Ou não vou nem falar De ditaduras Da direita Por isso que vocês Veem uma união Improvável Entre Os nacionalistas Militaristas No Brasil E certos setores Que não lotam Determinadas combis Da dita esquerda Brasileira Ambos autoritários Por quê? Porque esse líder Forte putinista Ele fala que a democracia Dos Estados Unidos É lobismo No que ele tem razão E por isso Justifica que A partir de uma Reforma Da constituição Que é autoritária Ou seja Imposição do executivo Sobre o legislativo Não são separados O legislativo É tutelado pelo executivo Lá na Rússia O Putin Reforma a constituição Vai ficar no poder Até Bom Fica no poder Agora até morrer Seja de morte morrida Seja de morte matada Além disso O artigo 58 Do código penal Estalinista Que falava sobre Atividades Antissoviéticas Gente Milhões de pessoas Foram fuziladas Torturadas Presas Degredadas Para campos De trabalhos escravos Por causa desse artigo Nós temos agora Uma reformulação De tal maneira Que O estado russo Hoje Amplamente autoritário Ele pode Se eu fosse russo Ok Eu estou com a minha chápica Que eu amo A história da Rússia A literatura russa Se eu fosse russo Hoje com o meu canal Eu provavelmente Teria Pelo índice De visualização Que eu tenho Se você tem Mais de 3 mil Visualizações por dia Felizmente Eu agradeço a vocês Eu tenho bem mais Do que esse número De visualizações por dia Você pode se tornar Um agente Ocidental Um agente estrangeiro Na Rússia Vocês estão ouvindo isso? Tem gente No Brasil Que fala que Todas as ONGs Estão a serviço Dos Estados Unidos Eu sei que existem ONGs Que o fazem Eu sei como Acontecem as revoluções Coloridas E as guerras híbridas Mas todas? E quer dizer então Que se você é um crítico Do regime do Putin Você é um agente ocidental Quer dizer que a Rússia Não é capaz De administrar o seu país Se não for Com uma ditadura? Vocês estão entendendo A lógica De falar o seguinte Se você não é Pró-regime Você é contra a Rússia? Gente Isso não é só Limitado Cognitivo Intelectualmente Isso é Fascismo É o culto A guerra É o culto A tradição É a homofobia É a misoginia Porque o que acontece? O regime putinista Ele Vendo o vácuo Deixado pela ideologia Do socialismo Que ocupava um lugar Mesmo que Totalmente carcomida Porque as pessoas viam O que adianta Você ter um painel Do realismo socialista Com um trabalhador Feliz indo trabalhar Se você vai lá trabalhar Ninguém O regime está carcomido As pessoas faltam ao trabalho Você não tem perspectiva De ganhar um pouco mais Você tem mercado clandestino Os comunistas são ricos Então essa ética é podre Ninguém acredita mais nela Ao fim da União Soviética Então o que acontece? Faz um amálgama então Com a Igreja Ortodoxa A Igreja Ortodoxa É uma igreja Da Casa Nacional Russa Ela sacraliza o Estado Que por sua vez Se manta De poder Com a aliança Com a Igreja Você faz uma união Você começa a perseguir Inclusive Religiosos De outras vertentes Como agentes estrangeiros E aí eu quero dar um depoimento Em primeira mão De novo Porque eu conheço a Rússia Não é de só Li muito sobre ela Mas não é só de ler É de estar lá É de ter vivido lá E de visitá-la Eu estava em Nijne Novgorod E Conversei com uma moça Que era testemunha de Jeová E ela me disse Que as reuniões Que ela fazia Com os colegas dela Testemunhas de Jeová Eram supervisionadas Eram Espionadas pelo FSB Que é o sucessor da KGB Sabe por quê? Porque o Estado Em conluio Com a Igreja Não quer fomentar Outras religiões Na Rússia E começa a chamar Por exemplo Os testemunhas de Jeová De agentes Dos Estados Unidos Olha gente Eu não sei o que dizer disso E eu quero dizer Que já apareceram Pessoas aqui No meu chat Dizendo que São mesmo Eu não tenho o que dizer Se as pessoas São favoráveis Ao fascismo A ditadura autoritária Me desculpem Aqui não tem lugar isso Aqui tem lugar Para a democracia Então vocês percebem A crítica ambidestra Que eu faço aqui E as pessoas não gostam Hoje em dia As pessoas gostam de Fla-Flu Aqui não é canal Para Fla-Flu Vamos ver o Corinthians E Palmeiras Aí eu vou Com as viagens de Vassolé Com a minha câmera Eu vou torcer Para o Corinthians No estádio Aqui eu estou tentando Fazer uma análise Me posicionando Com relação à náusea Que esses grupos Todos me trazem Então Nós temos Um regime Que fala Que Os movimentos LGBTQIA+, Os movimentos feministas São alheios Às tradições russas Eu acho curioso Isso né Quando o Putin Fala isso Qual foi o primeiro País do mundo Que trouxe igualdade Perante a lei Perante a lei Para homens e mulheres União soviética Por que o Putin Está dizendo Que é alheio À tradição Alheio às tradições dele Alheio ao reacionarismo Que ele quer fomentar No povo E que vem do povo Também Vocês percebem? Como é que pode Gente? O que essas pessoas fazem? Elas fogem do país? Então assim gente O que eu estou trazendo Para vocês? Eu estou trazendo Para vocês Uma percepção De que infelizmente A Rússia Vai num caminho De desestruturar Completamente Aquelas incipientes Experiências De um Eventualmente De mais Dessa neutralização Do poder De uma tentativa E eventualmente gente Se houvesse regiões Secessionistas na Rússia Não seriam todas E que elas saiam Qual o problema? A Rússia vai continuar A ser o maior país Agora vai falar isso Para o extremista De direita da Rússia Agora dizer para vocês O seguinte Nesse panorama Que eu trago para vocês Do Gorbachev Para cá Eu entendo Que além de todos Esses problemas Os Estados Unidos Com seu imperialismo Também são responsáveis Pelo Vladimir Putin Isso não é só Extemporâneo Não é algo que vem Só de fora Mas também vem E eu vou explicar Para vocês Tem uma palestra Aqui na internet Do Vladimir Posner Um jornalista Falando como os Estados Unidos São responsáveis Pelo Putin Tem muita veracidade Factual Histórica nisso Eu quero dizer O seguinte Para vocês O Putin Chegou a conversar Com o Clinton Sobre a possibilidade De a Rússia Entrar na OTAN Porque depois que Acabou o pacto De Varsovia Depois que acabou O socialismo real Por que manter a OTAN Manter a OTAN Contra a Rússia E depois contra a China Para que a Europa Continue vassala E colonizada Pelos Estados Unidos Como é hoje As sanções Elas vêm da época Da anexação da Crimeia Deixa eu trazer aqui Bem claramente Para vocês Vassoler O que você pensa Da anexação da Crimeia Pela Rússia Sou o contrário Ah Vassoler Mas peraí Tem cidades lá Sevastopol Barmut Onde está acontecendo Uma batalha Que foram fundadas Pelo Pachomkin Que era lá Um grande militar Coligado A Tsarina A Catarina E Desde o século XI Vou dizer aqui Para vocês Desde o século XI Há uma língua russa E uma língua ucraniana O nacionalismo ucraniano Ele é muito anterior Ao Stepan Bandeira Que é um nazista Que era antissemita E que se coligou Ao terceiro Reich Hitlerista Para fazer oposição A União Soviética E sonhava Que a Alemanha nazista Deixasse os ucranianos Governando a Ucrânia Coisa que o Tão antissemita Quanto o antislavo Adolf Hitler Não deixou acontecer O nacionalismo ucraniano Não se resume a isso O Cevichenko Poeta ucraniano As tradições da Ucrânia A sua culinária As suas tradições camponesas A sua igreja nacional ortodoxa Tem o direito Como quaisquer outros povos Como os kurdos Como os palestinos Tem o direito de existir Ah, mas espera lá A Crimeia Era historicamente Uma região russa Tá, mas desde 1953 Quando o Khrushchev Porque vejam Houve o aniversário Do tratado de Periaslav Que aconteceu Em meados do século XVIII Quando a Ucrânia Temendo as investidas Dos poloneses Do império polonês Foi abocanhada Pediu guarnição Proteção do império Tsarista Que chamava os ucranianos De pequenos russos Vocês gostariam De ser chamados De pequenos portugueses Pequenas portuguesas Nós gostaríamos Eu tenho certeza De que quem tem De que quem tem respeito Por si Quer ser chamado Pelo que é Eu sou brasileiro Vocês A maioria de vocês Me assistindo Me vendo São brasileiros Não são? São Então Então acontece o seguinte Entrar na Ucrânia Ah, Vassolê Mas teve a revolução colorida Aí os Estados Unidos Patrocinaram Patrocinaram Um golpe de Estado Então aí É que está a questão Vamos Vamos Vou me posicionar Eticamente E politicamente Eu sou Completamente Contrário A anexação Da Crimea Pela Rússia Essa é a minha posição Porém Quando eu Percebo Que os Estados Unidos Estão por detrás Do golpe de Estado Que foi dado No Yanukovych Que sofria A pressão Dos russos Sim Para não entrar Na União Europeia E para não entrar Na OTAN Né E que Os Estados Unidos Armaram Elementos da extrema direita Quando o Putin Fala Olha Tem os russos Lá no leste da Ucrânia E na Crimea E quando o Putin Não quer perder o acesso A águas do Mar Negro Que são águas quentes Via Crimeia Eu entendo Essa manobra Se os Estados Unidos Mais uma vez Como fizeram na Geórgia Estão fomentando Uma guerra híbrida A Rússia vai lá E intervém Quando os russos Progressistas Democráticos Criticam o Putin Por isso O Kasparov Por exemplo Não critica os Estados Unidos Sabe por quê? Porque infelizmente Gente É com muita tristeza Que eu falo isso Quem Fala Para 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 Obedecerem O direito Internacional São os fortes Para os fracos Infelizmente Na real Politique Na política Real A ética Vale para Quem é mais fraco Respeita a lei Quem não pode Quem pode Passa por cima dela Os Estados Unidos Fazem isso O Putin Falou Nós somos Potência nuclear Nós vamos fazer também Vocês Se Quem Quem é Contrário A Anexação Da Crimeia Pela Rússia Precisa Ser Contrário A Colonização Do Iraque Pelos Estados Unidos Porque Se não For São Dois Pesas E Duas Medidas Mas Essa É a Lógica Putinista E a Lógica Dos Estados Unidos Também Estão Percebendo Houve o Referendo Houve A situação Era excepcional Havia aquele Golpe De Estado Havia Ameaça Aos Russos Poderia Ver Os Extremistas Ucranianos E são Nazistas São Nazifascistas Não é o regime Do Zelensky Inteiro Não é o povo Ucraniano Inteiro Mas Existem sim Facções Nazistófilas Ucronazes Nesse regime E aí Está Justificativa Ou seja Eu quero dizer A vocês Que Ao falar Para O público Externo Não Para O Ocidente Colonizado Pela propaganda Do regime Russo Pela propaganda Do regime Dos Estados Unidos Mas Essa Justificativa Da Desnazificação Que Apenas Muito Em parte É verdadeira Em um determinado Setor Do governo Ucraniano Ela é Factual Com relação Ao imperialismo Da OTAN Só que Como tiro Que sai Pela culatra Agora A Finlândia Que tem Mais de mil Quilômetros De fronteira Com a Rússia Está na OTAN Os países Bálticos Já estavam Na OTAN Sendo que Eles foram Coercitivamente Colocados Na União Soviética No acordo Imperialista Entre o Hitler E o Stalin O Ribbentrop Molotov E a gente Tem agora A questão De potencialmente A Ucrânia Entrar Na OTAN Então Assim Gente Quando a gente Percebe Isso A gente Vê o Seguinte Não tem Volta Agora Ou a Rússia Consegue Uma vitória No campo De batalha E existe Pelo fato De a Ucrânia Estar sendo Armada Pelos Estados Unidos Um perde Perde Para acabar A guerra E não está No cenário Pelo contrário Os eventos Atuais Recrudecem Essa questão Né E E E aí Eu quero dizer Para vocês O seguinte Ou não vai acabar Esse conflito Então o que Que eu estou Querendo dizer Aqui Estou querendo dizer O seguinte O Putin É um ditador É um autocrata Os Estados Unidos Não tem democracia Tem plutocracia Você tem rodízio Da direita Extrema direita e direita Lá republicanos Os democratas Até haver a eleição Ano que vem Vocês podem ter certeza Que os democratas Vão dobrar a aposta Nessa guerra Porque o Trump Já está dizendo Que vai terminar Com essa guerra E os Estados Unidos Estão numa crise econômica Os democratas Imagina Vocês conseguem imaginar O Joe Biden Por exemplo Que chegou a chamar O Putin de assassino Gente Um presidente Dos Estados Unidos Chamando qualquer outro Presidente de assassino Eu não sei Vamos dar risada Para a gente chorar Vamos Vamos dar risada Para a gente chorar Porque é isso Que eu tenho que fazer Imagina Que o Joe Biden Vai chegar dentro do país Olha É o seguinte Eu estava errado A gente não deveria Ter incentivado Aquela guerra Agora a gente retira E a gente vai investir No país Obviamente Que acabou O governo dele Vai falar Está vendo A gente não tem SUS A gente não tem Universidade pública O país está endividado As pessoas estão endividadas Estão desempregadas A inflação está alta Porque Os seus plutocratas O complexo industrial Financeiro militar Está roubando O dinheiro do contribuinte Para mandar para a guerra Na verdade é para eles próprios Para comprar armamento Deles Das suas próprias empresas Óbvio que ele não vai fazer isso É óbvio que ele não vai fazer isso Porque aí ele põe a eleição No colo do Trump Ou seja Não tem perspectiva A única perspectiva Seria Uma vitória Digamos A Ucrânia Se vê Coagida A ir para a mesa De negociações E não está no cenário Eu tenho muito cuidado É difícil aqui na Europa Gente Eu estou aqui em Portugal É difícil a gente conseguir É difícil a gente conseguir Informações sobre o que está acontecendo Na batalha Sobre a Rússia Sobre o Estado Porque é tudo enviesado É tudo muito enviesado Mas por exemplo Quando eu ouço Analistas totalmente Pró-Estados Unidos Dizendo que está tudo Indo muito bem na Ucrânia Eu vejo Por exemplo A Yuzelinsk Pedindo cada vez mais aviões Cada vez mais munições O que significa Que a situação está muito brava Para os ucranianos Mas quando eu vejo Analistas Pró-Putin Pró-Rússia Dizendo que Nossa Tudo vai às mil maravilhas E tudo mais Eu pego lá O chefe do grupo Wagner Do grupo de mercenários Pedindo munição Senão vai ter que Se render lá em Barmut Então Gente A situação é mais Nuançada e complexa Do que a gente Pode colocar Eu me pauto Nas análises Por isso Se eu tivesse Se houvesse um campo Com o qual Me identificasse Certamente Eu faria análises Favoráveis Vocês me viram Durante a eleição De 2022 Fazer campanha Aqui no meu canal Do Youtube Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Não só pela admiração Que eu tenho Por sua trajetória E por suas políticas Levemente social-democratas Gostaria que fossem Muito mais social-democratas Do que são Mas não só Eu apoio por isso Porque do outro lado Nós tínhamos O nazifascismo A A brasileira Então era a minha obrigação Moral Política Como professor Como humanista Como escritor Fazer esse apoio Nesse campo Nessa guerra Eu não apoio Ninguém Eu apoio Na verdade A população síria Massacrada Que não tem casa O Iraque Que virou Um monturo Um monte de escombros Eu apoio Os afegãos E eu apoio O povo ucraniano Conheci Ucranianos e ucranianas Aqui em Portugal Já tem uma onda De ucranianos e ucranianas Em Portugal Desde o fim Da União Soviética Agora vários Estão aqui Não foi uma vez Não foram duas Em que eu me vi Falando russo Inclusive Deixa eu contar Essa história Aqui pra vocês Eu estava andando Lá pelas ruas De Praga Agora Isso foi em novembro Do ano passado Fui passar meu aniversário Lá na República Tcheca Aí passei Aí tava lá Ia comprar um lanche Numa fila E tinha uma moça Atrás de mim A gente começou a conversar Ela era ucraniana E eu comecei a conversar Ela Eu Sabendo que ela era ucraniana Eu falei em russo com ela Ela Conversava comigo em russo Só que chegou um momento Que ela falou Olha, por favor Não fala comigo em russo Porque você tá vendo O que a Rússia tá fazendo Com o meu país Para Vamos falar inglês Como ela não falava Tão bem inglês Bom, tudo bem A gente foi conversando E ela foi me contando Gente O que ela tava fazendo Na República Tcheca A casa dela Foi O apartamento dela Ela foi destruído Gente Procurem Por favor Por favor As reportagens Da Masha Gessen Como é que se soletra Vassoler? Masha M-A-S-H-A Gessen G-E-S-S-E-N A Masha Gessen É uma intelectual Russa Que se vê como uma pessoa Não binária Então tenho todo o respeito Pela sua própria Percepção de si É uma grande jornalista Que escreve pra revista The New Yorker Que é uma boa revista A Ava Solera É pro Washington Ela não Ela sabe que pau Que bate em Chico Bate em Francisco Eu tô assistindo agora Neste momento Tem uma página aqui Que vocês não conseguem ver Mas na minha internet Aqui Nas minhas abas Ao lado dessa página aqui Por meio da qual Tô fazendo transmissão Pra essa aula Eu abri aqui uma aba Com a entrevista Que a Masha Gessen Concedeu pro Yuri Dut Tá? Naquele canal do Youtube Do Yuri Dut Sigam Assistam Altíssima qualidade Altíssimo nível na internet Yuri Dut O canal dele E ela tá arrebentando O imperialismo dos Estados Unidos E arrebentando Do regime putinista É isso que eu estou fazendo É isso que eu quero fazer É isso que eu quero mostrar Pra vocês Vamos sair, gente Das arquibancadas E vamos perceber o seguinte Eu já conversei Já fiz até debate Com pessoas Supostamente Colocam 40 mil aspas aí De esquerda Falando assim Eu não quero saber Do que o Putin faz Dentro do país Eu quero saber Da multipolaridade Que maravilha, né? A pessoa diz que Se condói pelos mais pobres No Brasil E não quer saber Se pessoas estão sendo Mandadas pro abatedouro Na Ucrânia Ou se pessoas estão sendo presas Porque são youtubers Contra o Putin Se sofrem processos judiciais Se o stalinismo Não é à toa que o Putin Recentemente Fez uma estátua Em homenagem ao Stalin Em Volgogrado Antiga e Stalingrado Sintomaticamente Perto de um monumento As vítimas do stalinismo Vocês verem A tragédia e a atrocidade Claro Ele quer reavivar Um sistema de delação Pra que as pessoas Principalmente Os funcionários públicos Sejam obrigados A delatar Como na época Do fascismo stalinista É muito triste, gente Eu, obviamente Por ter um amor Muito grande Pela cultura russa Por que que Pra arrematar Essa aula aqui Por que que Ó, a Ó lá A Bárbara Tá falando assim, ó Estou assistindo Para fazer uma prova Na qual vai cair Vão cair temas Das atualidades Obrigado, Bárbara Obrigado, viu, querido Espero poder ajudar você Tá bom? Você e os seus colegas E as suas colegas Tá bom? Então, vamos ver o seguinte Por que que eu Por que que eu me interessei Sempre me interessei muito Pela Rússia? Eu acho Quero dizer a vocês Que hoje eu tenho Mais nuances Dessa resposta Eu tenho tanta tristeza Pelo fato de As classes dirigentes do Brasil Não gostarem do Brasil Porque eu sou brasileiro E eu nunca Por ser brasileiro Olhei pros outros países Como se os outros países Fossem melhores Do que o Brasil Isso tem a ver Com a minha personalidade Não gosto de abaixar a cabeça Eu não acho que Ninguém tem que Abaixar a cabeça Eu sou uma pessoa Que tem origem Na classe trabalhadora E não é porque Eu tenho origem humilde Que eu não pude estudar A maioria do povo brasileiro Não pode Mas não foi assim Que meus pais pensaram Então eles sacrificaram Muita coisa Pra gente poder estudar E o fato de eu ter estudado Ten origem humilde Me trouxe uma visão Bem nuançada E complexa Eu pude entender Como o capitalismo brasileiro Cristaliza as diferenças As classes não convivem Só que eu transitei É como se eu fosse O erro do capitalismo brasileiro Cada um fica no seu quadrado Mas eu saí dos quadrados Então eu me identifico Com pessoas Que tem ambição intelectual No bom sentido De produzir alguma coisa Que não falam Ah não Eu ouvi de professores E professoras Na Universidade de São Paulo Que é uma das maiores Universidades do mundo Que determinadas Produções brasileiras Não poderiam ser Cortejadas com Produções europeias Aqui ó Uma pindóia Como dizia meu pai Tadeu Vai Deixa pra lá Deixa pra lá Mas eu ouvi isso Isso é o famoso Complexo de vira-lata Que eu não tenho Que o Lula não tem Que nós não devemos ter Então Quando eu vejo Como a classe dirigente brasileira Não gosta do Brasil E eu olho Pras classes dirigentes russas Pros intelectuais russos Que sabem Que tem mais riqueza Na Europa Ocidental Mas que falam Nós vamos passar a vocês Nós queremos Produzir o que é nosso Nós queremos Ler o que vem do centro E fazer uma coisa Mais complexa Mais rica Por exemplo Dostoevsky Por exemplo Talistói Muito obrigado Aqui ao Jair Denosar Que manda aqui Um super sticker Um abraço Pro Jair Denosar Muito obrigado Pelo apoio Tá bom? Agradeço muito Então gente O fato de a Rússia Querer trazer a sua palavra Pro mundo Me é simpático Porque é a redenção Do Guimarães Rosa É a redenção Do Machado de Assis Que se fossem escritores russos Se fossem escritores franceses Se fossem escritores ingleses Teriam ganhado Cinco prêmios Nobel Cada um Mas por que são brasileiros? O Brasil A imagem que o Brasil Passa pro mundo É de um país Que é uma festa Ótimo que é uma festa Mas o Brasil É muito mais do que uma festa O Brasil Folclore brasileiro O Brasil Carnaval brasileiro Com a produção Logística Administrativa Do Carnaval brasileiro O Brasil É a música Por que que o Bob Dylan Ganhou o prêmio Nobel E o Chico Buarque não ganha? A explicação é a mesma Então o fato de a Rússia Ter uma produção intelectual O Brasil também tem Uma produção intelectual relevante Só que não adianta A gente produzir Intelectualmente Você precisa Ter uma rede De disseminação Das suas ideias Que passa pelo Ministério das Relações Exteriores Que passa pela visão Que o mundo recebe De determinado país O Brasil chegou A quinta economia Do mundo Mas ocupa A centésima produção Em disseminação Da sua riqueza Da sua força Da sua ciência Da sua tecnologia Da sua literatura Do seu cinema Percebem? Não? Quero agradecer Aqui a Nájila Faria Pelo super sticker Muito obrigado Muito obrigado Nájila Então gente Quero dizer pra vocês o seguinte Por isso eu tinha simpatia Pelas grandes discussões Intelectuais da Rússia Pela dimensão De se a Rússia Deveria copiar Ou não ocidente Eu não tenho Nenhuma simpatia Por ditadura A direita Eu não tenho simpatia Nenhuma Por nada da direita Mas a esquerda Também não tenho simpatia Nenhuma Por ditadura Não tenho simpatia Não tenho simpatia Ao estudo O ensino As humanidades A ciência Deu errado Deu errado Mas contou já com a minha simpatia Hoje eu tenho uma visão Muito mais lúcida E crítica Em relação a isso É por isso que eu tenho interesse Pela Rússia Porque eu sou brasileiro E sou um brasileiro Que tenho orgulho De ser brasileiro Que gosto do meu país Não por patriotada E ufanismo de direita Mas porque eu nasci no Brasil Porque eu namorei no Brasil Porque eu quase me casei no Brasil Porque eu tenho amigos E amigas no Brasil Porque meus pais São brasileiros E porque eu me reconheço Como uma pessoa Que vem das camadas populares Do Brasil A maioria do povo brasileiro E não abaixo a cabeça E pude estudar até o fim E tenho orgulho Da minha produção Dos meus livros Da minha produção intelectual E não Não se trata de arrogância Se trata de orgulho Por trabalho real Correto Honesto Obrigado aqui A Dilma Vettori Que manda um super sticker Obrigado Dilma Muito obrigado E quero dizer pra você Obrigado Dilma E quero dizer pra vocês o seguinte Quando o Gessé Souza Fala Que o Sérgio Buarque de Holanda Grande historiador brasileiro Que é pai do Chico Buarque Fez ali um livro Pra falar que O Brasil era dominado Pelo homem cordial Que o Brasil Não era capaz de disciplina Que o Brasil Não era capaz de organização Toda vez que a seleção brasileira Perde A seleção brasileira Já ganhou Cinco mundiais Cinco Cinco É o grande orgulho Do povo brasileiro Hoje está desconectada Infelizmente Toda vez que a seleção brasileira Ganha A mídia corporativa Que não gostaria De ser brasileira Gostaria de estar em Miami Fala a mesma coisa Ah não Jogador brasileiro Não se adequa A esquema tático Eu quero dizer uma coisa Eu sou sempre muito Comedido Mas eu quero pedir Pra essas pessoas Dizer pra essas pessoas Que elas sempre perdem Uma oportunidade muito grande Sendo elegante Não vou xingar essas pessoas De ficarem caladas Sabe por quê? Isso é preconceito Gente Como é que você se torna Quinta economia do mundo? Produzindo pedra? Pegando madeira E batendo na pedra? Ou tendo Esquema industrial sério? Produção em larga escala? Mesmo com todos os problemas Gente é óbvio Que o povo brasileiro Até pra Guerreiro que é Pra sobreviver Muito trabalhador É sério Essa é uma imagem Elitista Excludente Do povo brasileiro O Brasil chegou A quinta economia do mundo Como é que você chega A quinta economia? Brincando? Então gente Eu quero dizer pra vocês Mais uma coisa Estudei na Universidade Russa Da Amizade dos Povos Em Moscou Estudei na Northwestern University Nos Estados Unidos Mestrado sanduíche Doutorado sanduíche Pós doutorado A USP não deve nada Pra ambas Leciono numa universidade Aqui em Portugal Com todo respeito A universidade A USP não deve nada E os pesquisadores E pesquisadoras da USP Não devem nada Por que que fica almejando tanto? Porque é a mentalidade colonial De vira-lata Por isso eu admiro A perspectiva de a Rússia Falar Aqui não Aqui não, Jacaré Dostoyevsky é maior Do que os autores europeus Talistói também o é O curioso é que Guimarães Rosa e Machado de Assis Também o são Nós pesquisadores e pesquisadoras Sabemos disso O mundo não sabe por causa das classes dirigentes brasileiras Quero agradecer aqui Akima Massako Pelo super sticker Muito obrigado Então gente Essa é minha perspectiva Agora não venham Não venham Pedir pra eu elogiar O Putin Unilateralmente Eu gosto do mundo Mundo multipolar? Gosto Eu gosto do fim Da dominação Dos Estados Unidos? Gosto Vejo perspectivas? Vejo Não Eu não quero No Brasil O regime do Putin Nem o regime da China Tenho respeito Pelas tradições Bom Russas Não vou nem falar Chinesas Mas não quero Aquele tipo de regime Não gostaria Daquele tipo de regime No Brasil Gostaria do aprofundamento Da democracia No Brasil Que está tentando Ser reconstruída Isso sim Percebem? Não Então gente É essa perspectiva Que eu trouxe a vocês Fico muito triste Vamos fazer aqui Um prognóstico Eu sei que É sempre muito difícil Quando a gente está Falando de humanidades Falando de história Da gente Fazer aí Um prognóstico Mas é o seguinte Olhando para a história Da Rússia Eu cravo O Putin não sai do poder O Putin morre com o poder Se ele for sair do poder Ele morre com o poder E isso é um problema Inclusive para a família dele Como ele sabe A Svetlana Lelueva Filha do Stalin Teve que sair Da União Soviética É triste Mas é assim Né? E é curioso Que tem um documentário Eu não sei se era um documentário Do Sergei Loznitsa Sobre o Putin E tem uma hora Eu quero agradecer aqui também Ao Álvaro Madeiro Leite Pelo Supersticker Muito obrigado Ao Álvaro Muito obrigado Então dizer o seguinte O Putin está dentro De uma limusine presidencial Conversando com o diretor Do documentário E ele fala Não, eu quero agir De acordo com a lei Porque um dia Eu vou sair do poder Nossa, gente Ai, gente O poder Não é só do Putin Isso não é só da Rússia De todos os lugares Como o poder Ele precisa do cinismo, né? É uma coisa impressionante Por que o Putin Não vai sair do poder? Porque, gente Tudo já foi preparado Para a Rússia Pelo menos Pelo prisma do Ocidente Para a Rússia perder a guerra Vai perder? Não sabemos Eu não sou analista militar E eu também não sei Efetivamente O que está acontecendo No teatro de guerra Tá? Até porque Eu não consigo me informar direito Quem tiver informação Passa aqui para mim Agora vejam aqui Vejam o que acontece aqui Se o Putin Perde a guerra Os russos Que são Antiputinistas E Esses sim São Correia de extensão Dos Estados Unidos Gostariam de levar o Putin Para o Tribunal Internacional Penal de Haia Como o Slobodan Milošević Foi levado Tá? Obrigado também aqui A Bruna Bruno Aguiar Pelo Supersticker Muito obrigado, gente Pelo apoio Agradeço muito a vocês Tá? Mas Os oposicionistas do Putin O orgulho Nacional russo Nunca vai acontecer Eu acharia Aí, gente Aí é para acabar Com a Rússia mesmo Aí é para desmembrar O país inteiro Se o Putin For levado Para o Tribunal Internacional Penal de Haia Aliás Cada presidente Dos Estados Unidos Tinha que ir para lá Todos eles Tinha que ir para o Tribunal Penal Internacional de Haia Não preciso nem dizer para vocês Mas se o Putin For levado para lá É porque realmente A Rússia se desmembrou E a Rússia está à beira Da guerra civil Né? O que eu Agradeço também A Fátima Almeida Por se tornar Membro humanista Aqui do canal Muito obrigado Tá? Então assim O que que acontece É Se ele for levar Se ele cair Ele morre Ele morre Gente Ele morre O Lenin Foi assassinado Pelo Stalin Foi paulatinamente Envenenado Ele teve um derrame E depois Foi paulatinamente Assassinado Bom O Nicolau Antes do Lenin O Nicolau Foi morto Pelos Bacheviques Assim como toda Sua família O Lenin Foi paulatinamente Assassinado Depois do seu derrame O Stalin Morreu de causa natural Mas o Beria O matou Porque levou 24 horas Para que deixasse Os médicos Atendê-lo O Beria Foi fuzilado O Khrushchev Tomou golpe de estado O Brezhnev Morreu com poder O Andropov Morreu com poder O Tchernenko Morreu com poder O Garbachev Apagou a luz Da União Soviética E quase foi assassinado No golpe de estado Que tomou em agosto de 91 O Yeltsin Passou o bastão E morreu com poder E agora é o Putin Perceberam? Peguei todos os líderes Do século XIX Do último do século XIX Começo do século XX Até agora Para vocês E mais Se chegar a uma situação Insustentável O Putin poderia tomar Um golpe De dentro da sua camarilha Mas tem Ele obviamente se cercou De pessoas O Silovic São pessoas que o acompanham Desde a época Em que ele era ali Assessor do Sobchak Em São Petersburgo O Putin é de São Petersburgo Inclusive o pai dele Teve na luta Contra o cerco nazista A resistência heróica Do povo de São Petersburgo Contra os 900 dias de cerco Imposto pelos nazistas A essa cidade Que eu amo Por causa de Fyodor Mikhailovich Dastayevsky São Petersburgo Agora gente O que pode acontecer Se ele toma um golpe Dessa camarilha Por hora improvável Mas vai um sucessor dele E ele Vamos supor que ele morra Porque tentativas De assassinato dele Vão ficando cada vez Mais fortes Obviamente tem muita proteção A questão é O fato dele um dia Morrer de morte Morte morrida Vem um sucessor dele É triste isso né Mas eu já fiz um vídeo Recentemente Pra falar sobre Como o capitalismo Tá abrindo mão Da democracia liberal Mesmo essa De baixa intensidade Então gente O que eu quero dizer A vocês É o seguinte Nós estamos aqui Numa situação Em que O regime A OTAN Que é em direção A China Contra a Rússia E contra a China A Ucrânia Uma cabeça de ponte A China Precisa da Rússia Não só imediatamente Pra comprar Matéria-prima barata Mas pra fazer Essa barricada Contra a OTAN Vindo pra Ásia E nós temos ali Duas ditaduras Nós temos Um crescente Uma crescente O Navalny Gente Vocês podem ter Contraposição Em relação ao Navalny Mas os caras Colocaram um agente Tóxico Que é produzido Pelo Estado Russo Pra matar o cara E o cara Hoje tá na prisão Mataram o jornalista O Baris Nemtsov Que eu já falei Gente Vão apoiar isso aí? Vocês querem apoiar isso aí? Fiquem à vontade Eu tô fora Eu tô fora E Que seja Porque tá totalmente Documentado aqui O quanto eu desço Eu desço A lenha Nos Estados Unidos Tá aí gente Então eu quero Eu quero agradecer A todas E quero dizer o seguinte As pessoas que são Apoiadores e apoiadoras Entusiastas do Putin Mostram que gostariam Que essas pessoas Gostariam que acontecesse No Brasil Não contem comigo Tá? Não contem comigo Eu sou Um russófilo Antiditatorial Antiautocracia Em prol Porque eu considero Que o liberalismo Político Não econômico É uma conquista Da humanidade Pluripartidarismo Liberdade Partidária Liberdade Religião Coisas que Nos Estados Unidos Existem com mais intensidade Do que na Rússia Mas não existem Com intensidade De liberdade mesmo Veja lá O monopólio Das comunicações O elitismo Veja como a política É bipartidária E não multipartidária E veja como o dinheiro Faz dos Estados Unidos Uma plutocracia Mas esse modelo liberal Na política Me parece muito importante Eu não gosto De culto A personalidade Não gosto De culto A tradição Não gosto De culto A guerra Eu não sou fascista Eu não sou fascista E certamente Eu não sou Uma criança Com 41 anos Para me ajoelhar Diante de um líder pai E esse é um problema Inclusive Para o nosso campo Mesmo o campo democrático Eu gostaria que o Brasil Por mais que eu admire Por exemplo A história política Do Lula Eu gostaria que o Brasil Já tivesse superado Esse personalismo Porque agora Que a extrema direita Tem um líder popular Mesmo que Felizmente Potencialmente Se torne ineligível Que é o que nós Desejamos De face de todos os horrores Que aconteceram Nos últimos quatro anos No Brasil É um líder carismático Para os seus fanáticos Perceberam gente? Então tá aí Pessoal Nós temos quase Trezentas pessoas Ao vivo aqui Fora quem vai assistir A esse vídeo De forma gravada Se houver pessoas Assistindo a esse vídeo Que não estão inscritas Ou inscritos Aqui no meu canal Peço que vocês Se inscrevam Venham para o meu canal Flávio Ricardo Do Vassoleri Do Vassoleri E toquem a sinetinha Para vocês Receberem As notificações O pessoal gosta Que eu faço aí Que eu falo Fico fazendo essas piadas Essas palhaçadas Às vezes que eu entorto A voz aqui Né gente? Então Quero dizer para vocês O seguinte Se inscrevam aqui no canal Toquem a sinetinha Estamos chegando A 82 mil pessoas Peguem essa live Mandem Para os grupos De WhatsApp Debatendo a guerra Né? Debatendo a questão Do Putin Debatendo a questão Dos Estados Unidos Debatendo a questão Da Ucrânia Falando sobre a história Da Rússia Mandem essa live Fala Sigam lá O Vassoleri Que está fazendo O trabalho dele Né? E quero dizer Uma coisa para vocês Tá? É Trabalhar Dar um depoimento Rápido aqui Para terminar a aula Trabalhar com Uma universidade virtual Do Vassoleri Como essa Que eu fundei Tem Né? Sempre você tem Os prós e contras Em tudo na vida aí É Mas Tem sido maravilhoso Pelo seguinte Aqui no meu canal Eu estou falando Literalmente O que eu penso Se eu estivesse Numa instituição Gente Como todas E todos vocês sabem A gente Às vezes Tem que tomar Muito cuidado Para não ser demitido Não é verdade? Eu estou falando Aqui o que eu penso Em todos os textos Que eu já escrevi E olha que eu Já publiquei A revista Piauí Jornal Estado de São Paulo Folha de São Paulo Revista Veja Carta Capital Ou seja Todos os grandes Veículos do Brasil Eu já publiquei Textos nesses locais Nunca nenhum editor Verdade seja dita Me tolhou Claro que eu estava Escrevendo sobre Cultura e literatura Não tem muito Público leitor Infelizmente Se eu falasse Sobre política Eu ia poder falar isso Na grande mídia brasileira Mas aqui eu posso Então Façam os cursos Da Universidade Virtual Do Vassoler Se inscrevam no canal Compartilhem Deem like Comentem os vídeos Porque isso faz Com que os algoritmos Potencializem o canal E aí a gente vai ter Esse espaço Gente Pra um debate Multifacetado Multidisciplinar Ah Vassoler Aí o pessoal Fica bravo O pessoal Que é totalmente Partidarizado O pessoal Fica bravo Fala assim Vassoleste Tá em cima do muro Não tô em cima De muro Não gente Morei em rua Sem saída Lá em São Bernardo Minha vida inteira Até 2004 Tinha o muro Que a gente Jujava pra gol Pra fazer o jogo De futebol Eu tava jogando bola Quando eu sinto Que eu tenho Que me posicionar E defender uma posição Vocês podem ter certeza Que eu vou fazer isso Mas quem tá acostumado A pensar Contra si mesmo Pensar dialeticamente A pensar Nuançadamente Vai entender Certos matizes Eu já falei Que o Putin Como Estrategista É um estadista Mas é um estadista Reacionário Então eu posso ver Um pouco da lógica dele E perceber Que ele usa isso Pra deturpar Um monte de coisa Percebem não Então tá aí gente Então é Tá aí a nossa A nossa Tá aí a nossa Colocação E Nossa O que eu fico impressionado É que às vezes Tem pessoas Que aparecem Gente Que sei lá Pessoas Eu não sei Por que tem pessoas Eu acho que eu entendo Às vezes tem pessoas Aqui da Sei lá Da direita Então assim Eu não sei Todo mundo é bem-vindo Se alguém aqui vier Fazer apologia ao fascismo Não é bem-vindo Mas talvez Porque eu sou crítico Do socialismo real E o debate Hoje no Brasil É muito raso E flaflu Se você As pessoas Podem pensar Que porque eu sou crítico Do socialismo real Eu não sou de esquerda Eu quero me dizer Que eu sou de esquerda Viu gente Então se você Gosta de flaflu Eu acho que você não vai gostar Muito do meu canal Porque eu sou Um crítico Quanto mais Da direita Brasileira Da extrema direita Brasileira Só pra colocar isso Tá bom? Então tá aí gente Vamos nos inscrevendo No canal Mandando aqui Os Vocês podem colocar Aqui embaixo Tem a tecla Para vocês Se tornarem Membros Hoje Hoje o elixir A panaceia de alguém Que trabalha Para sobreviver Se aposentar Se aposentar Pra vocês verem Como o mundo Se direitizou Grande abraço A todas e a todos vocês Tchau pessoal Valeu gente Um abraço Saudações Da grande cultura russa Antiputinista Antistados Unidos Washington DC Não população Dos Estados Unidos Anticomplexo industrial Financeiro militar Dos Estados Unidos Grande abraço Tchau pessoal Valeu gente Valeu Valeu Valeu